Olá a todos, na aula de hoje nós vamos apresentar um breve resumo através de um mapa mental a respeito do estudo das soluções. Então, para falar de soluções, é necessário primeiro conhecer o conceito de dispersões. O que significa dispersões? São pequenas partículas que estão em uma segunda substância. Essas pequenas partículas, vale lembrar que elas podem ser partículas muito pequenas, ao ponto de formar uma mistura homogênea, como por exemplo a água com sal, água com açúcar, água com álcool, são exemplos de misturas homogêneas. O que é as misturas homogêneas? Misturas homogêneas são aquelas que possuem uma única característica, uma única fase. Como por exemplo, nessa mistura de água com sal, você percebe que todos os pontos dessa mistura possuem a mesma característica, uma solução líquida, incolor e límpida. Justamente porque o sal se dissolveu por completo na água. Em contrapartida, existem aquelas misturas que são heterogêneas, como é o caso da água e areia. Nessa mistura de água e areia, você percebe a diferença de fase, você percebe que essa mistura não possui uma única característica, justamente porque a areia não se dissolveu por completo na água. Independentemente de se tratar de uma mistura homogênea ou heterogênea, a menor porção da mistura vai ser chamada de disperso ou fase dispersa, enquanto que a maior porção da mistura vai ser chamada de dispersante, dispergente ou fase de dispersão. Então, por exemplo, voltando aqui no exemplo da água com sal. Se tem sim um litro de água e uma colherzinha de sal, o sal vai ser chamado de disperso ou fase dispersa. A água vai ser chamada de dispersante, dispergente ou fase de dispersão. No caso da água e areia, a areia é a menor quantidade, é o disperso. A água é a maior quantidade, é o dispersante. Uma questão importante de se levar em consideração é o tamanho do disperso. Caso o disperso possua um tamanho de 0 a 1 nanômetro, a solução é considerada solução verdadeira, como é o caso das soluções homogêneas. Caso o disperso possua o tamanho de 1 a 1000 nanômetro, a solução é considerada soluções coloidais. Acima de 1.000 nanômetro, o disperso é considerado suspensões. O estudo das soluções trabalha apenas com as soluções verdadeiras, que são as soluções homogêneas, que possuem um disperso de tamanho de 0 a 1 nanômetro. Agora que nós já conhecemos as dispersões e já sabemos que esse estudo se trata de soluções verdadeiras, vamos então conhecer o conceito de soluções. Soluções são misturas homogêneas de 2 ou mais substâncias, e nessa mistura tem-se o soluto, que é a menor porção da mistura, e o solvente, que é a maior porção da mistura. Então, dentro como exemplo, a mistura de água e açúcar. Ao se tratar de 1 litro de água e 1 colher de açúcar, a água vai ser o solvente, por se tratar da maior porção da mistura. E o açúcar vai ser o soluto, por se tratar da menor porção da mistura. O resultado dessa mistura, o total da mistura, vai ser chamado de solução. Então, aqui tem-se a solução de açúcar em água. Vamos agora conhecer a dissolução. Uma questão importante a se considerar é que uma substância polar tende a se dissolver num solvente polar e uma substância apolar tende a se dissolver num solvente apolar. Então, aqui na dissolução, semelhante dissolve semelhante. Um exemplo disso é a solvatação dos íons. Na solvatação dos íons, a água, que é polar, vai dissolver o sal, que também é polar. E como que vai acontecer essa dissolução? A parte negativa da água vai se ligar com os íons positivos do sal. E a parte positiva da água vai se ligar com os íons negativos do sal, formando aqui a solvatação dos íons. Porém, perceba que quanto mais sal for adicionado na mistura, vai chegar um momento em que não vai mais haver moléculas de água disponível para fazer essa solvatação dos íons. E é aí que nós vamos falar da saturação das soluções. A saturação das soluções é definida pelo coeficiente de solubilidade. É a quantidade necessária de uma substância para saturar uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de pressão e temperatura. Por exemplo, os coeficientes de solubilidade em água para o NaCl é igual a 357 gramas por litro. Então, em um litro de água, ao adicionar 357 gramas de sal, é o momento em que essa solução vai ser saturada. Acima de 357 gramas, a solução não vai mais ser dissolvida. E todo o excesso acima desses 357 gramas vai se precipitar no fundo do recipiente. E para o sulfato de cálcio, apenas 2 gramas por litro é necessário para atingir o ponto de saturação da substância. Então, ao adicionar o soluto na solução, quando se trata de uma solução não saturada, o soluto se dissolve. Na solução saturada, o soluto não se dissolve. E na solução supersaturada, há a precipitação do soluto excedente. Para haver essa saturação das substâncias, depende de vários fatores. Depende do soluto, depende do solvente e depende das condições de temperatura e pressão. Vamos agora falar da concentração das soluções. A concentração das soluções é a relação estabelecida entre a quantidade do soluto e a quantidade do solvente, ou em alguns casos, a quantidade da solução. Vale lembrar que nas fórmulas matemáticas do estudo das soluções, quando a expressão estiver acompanhada do índice 1, se trata da quantidade relativa do soluto. Então, M1, massa do soluto, V1, volume do soluto, N1, número de mols do soluto. Então, sempre que a expressão estiver acompanhada do índice 1, se trata da quantidade relativa do soluto. Quando está acompanhado do índice 2, se trata da quantidade relativa do solvente. Então, M2, massa do solvente, V2, volume do solvente, N2, número de mols do solvente. E quando não está acompanhado de nenhum índice, nem do 1, nem do 2, se trata da quantidade relativa à própria solução total. Então, existem várias formas de se definir a concentração das soluções. Uma delas é através da concentração comum. A concentração comum é a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Então, é feita uma relação da massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em litros. Ou seja, M1, que se trata da massa do soluto, dividido por V, que se trata do volume da solução. Outra forma de se obter a concentração das soluções é através do título, ou também chamado de fração em massa. No título, é trabalhado uma relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Então, a massa do soluto é representada por M1 e a massa da solução é representada por M. Outra forma de se obter a concentração das soluções é através da molaridade, ou também chamada de fração em mol por litro. Na molaridade, é feita uma relação entre a quantidade de mols do soluto e o volume da solução em litro. A quantidade em mols do soluto é representada por N1 e o volume da solução é representado por V. Tem-se também a fração molar ou fração em mol. Na fração molar, se trata da quantidade em mols de soluto e a quantidade em mols da solução. Então, a quantidade em mols de soluto é representada por N1 e a quantidade em mols na solução é representada por N. Outra forma de se obter a concentração das soluções é a molalidade ou concentração molal. A molalidade é encontrada através da quantidade em mols de soluto para cada 1 kg de solvente. Então lembra que a quantidade de solvente tem que ser transformada para aqui. Para conhecer com mais detalhes cada um desses itens presentes nesse mapa mental, é muito importante que você assista nossas videoaulas anteriores. Hoje nós temos uma aula para cada um desses itens em especial. Vamos agora falar da diluição e mistura de soluções. Existe a diluição das soluções e existem as misturas de soluções. Na diluição das soluções, o que significa diluir uma solução? Significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente puro. Então, por exemplo, na solução inicial é uma solução mais concentrada. Ela possui uma determinada massa, um determinado volume e uma determinada concentração. Após a diluição, se trata de uma solução mais diluída. A massa da solução inicial e da solução final é a mesma. Porém, o volume e a concentração vai haver uma determinada alteração. E como é que se encontra esse volume ou essa concentração da solução após ser diluída? Através dessa simples equação matemática. O volume vezes a concentração inicial, ou seja, o volume e a concentração da solução antes da diluição, é igual ao volume vezes a concentração final. A mesma fórmula é utilizada quando se trata da molaridade. Volume vezes molaridade da solução inicial é igual a volume vezes molaridade da solução final. Agora, em relação à mistura de soluções. Existem a mistura de soluções de um mesmo soluto e a mistura de soluções de solutos diferentes. Em relação à mistura de soluções de um mesmo soluto, imagine que se tensem a solução A e a solução B. Ambos possuem o mesmo soluto. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar com o soluto de NaCl. A solução A possui 7 gramas de NaCl, o volume da solução A é igual a 100 ml e a concentração de A é 70 gramas por litro. Na solução B tem-se 8 gramas de NaCl, o volume é de 200 ml e a concentração é de 40 gramas por litro. Ao misturar essas duas soluções, vai formar uma solução resultante. Na solução resultante, a massa é a soma da massa da solução A mais a massa da solução B. O volume também se trata da soma do volume da solução A e do volume da solução B. Porém, a concentração não se trata da soma. A concentração é encontrada através da fórmula da concentração comum, que é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Quem é a massa dessa solução final após a mistura? A massa da solução final se trata da soma da massa da solução A mais a massa da solução B. O volume da solução final se trata também da soma, volume de A mais volume de B. O resultado dessas somas é que serão aplicados aqui na fórmula da concentração comum. Em relação à mistura de duas soluções de solutos diferentes, tem-se a mistura de duas soluções de solutos diferentes que não reagem entre si e a mistura de duas soluções de solutos diferentes que reagem entre si. Na solução reagente, o que é que nós temos aqui como exemplo? Nós temos a solução A, que possui a massa de 7 gramas de NACL, o volume de 100 ml e a concentração de 70 gramas por litro. Na solução B, nós temos como exemplo 8 gramas de KCL, volume de 200 ml e concentração de 40 gramas por litro. Então perceba que se trata de dois solutos diferentes que não reagem entre si. Vai formar uma solução final. Para se encontrar o volume dessa solução final, basta somar o volume de A mais o volume de B. Agora, em relação à concentração. A concentração é necessário levar em conta que esses solutos não reagem entre si. Então vai ser feito um cálculo utilizando a fórmula da diluição para encontrar a concentração da solução final referente ao NACL, que é o soluto da solução A, e outro cálculo também utilizando a fórmula da diluição para encontrar a concentração referente ao KCL, que é o soluto da solução B. Agora, em relação à mistura de duas soluções de solutos diferentes que reagem entre si. Em relação a essa mistura, ela possui tantos detalhes que o ideal é você assistir a nossa aula anterior, que possui esse conteúdo detalhado. Mas, resumidamente, o que é que nós podemos falar? Ela possui algumas etapas. A primeira é montar a equação química dessa mistura, dessas duas soluções. A segunda é balancear a equação química. Terceira, encontrar o número de mols de cada substância que participa da mistura. E como é que é encontrado esse número de mols? Pode ser encontrado através da fórmula de número de mols igual a massa sobre massa molar, ou através da fórmula da molaridade. Molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume. Após encontrar o número de mols, é necessário analisar as proporções estequiométricas da quantidade de mols antes, durante e após a reação química. Vale lembrar mais uma vez que esse mapa mental é apenas um resumo das nossas videoaulas anteriores. Então, se você possui muitas dúvidas em relação ao estudo das soluções, assista às videoaulas anteriores referentes ao estudo das soluções, para que você possa conhecer os conteúdos com detalhes, ok? E essa é a nossa videoaula. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.